Oi, gente. No canal Éclair. Aqui é o Lucas Fustinoni. E hoje a gente vai falar, então, sobre o suplemento Tribulus terrestres. Será que realmente funciona? Será que dá os efeitos desejados? Hoje em dia, a gente observa que é muito comum farmácias venderem suplementos naturais prometendo efeitos milagrosos. E é aí que a gente vai atrás da ciência, atrás de artigos científicos para buscar o que é a realidade sobre esses componentes. Então, o Tribulus é uma planta originária do Mediterrâneo. Então, tem como funções melhora esportiva, melhora da sexualidade. Em alguns casos, até questão de problemas de saúde. E alguns estudos mostram, sim, que o Tribulus tem um efeito benéfico nesses pontos. Ainda não se sabe se ele aumenta a questão da testosterona e a que ponto que ele age. Mas, observam-se, sim, resultados com o uso de Tribulus. Inclusive, para aumento de fertilidade. Por isso que muitos homens usam o Tribulus, quando usam o anabolizante, no pós-ciclo, que precisam recuperar os hormônios, acabam utilizando o Tribulus para essa finalidade. E como tem essa finalidade, que envolve testosterona, é muito importante salientar o lado oposto do que vem disso. As pessoas, quando pensam em estimular testosterona, pensam na parte esportiva, sexual, mais energia do dia a dia, que realmente acontece, mas não pensam no outro lado da moeda, que são problemas relacionados à próstata, queda de cabelo, oleosidade da pele, que também podem ser efeitos esperados do Tribulus. Então, você tem que tomar muito cuidado antes de consumir esse tipo de suplemento. Também, alguns estudos mostram relacionados com relação a malformações fetais. Então, mulheres, se tiver risco de gravidez, não pode tomar de maneira alguma. E também, devido a ser natural, tem pessoas que acham que não tem efeitos colaterais, mas tem, sim. E deve-se evitar o uso com o concomitante de Tribulus com medicações de pressão alta e também questão de problemas cardíacos, como o de efeito de pino. Então, tem que tomar cuidado com a suplementação natural. Também, em relação para quem usa medicações para diabetes, tem que evitar, não pode usar o Tribulus, que pode estar causando uma hipoglicemia, uma queda muito brusca da glicemia, do nível de açúcar no seu sangue. Então, gente, sempre tomar cuidado, sempre ver antes de tomar a fonte desses produtos, aonde que vem. Observe que quem, geralmente, faz propaganda disso, fala bem os benefícios e, geralmente, quem vende ou pessoas patrocinadas, que você encontra vários links embaixo do YouTube, está falando bem, mas existe um interesse econômico por trás disso aí. A gente não tem interesse econômico nenhum. Sempre tem aquela pessoa chata que fala que a indústria farmacêutica, que a gente ganha dinheiro da indústria farmacêutica, não tem nada a ver. Gente, sou só um médico que quer ajudar a população brasileira a não correr o risco de estar utilizando algumas coisas que podem trazer problemas para a saúde, tá joia? Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!